O conto, ele vem numa palavra computum, que é ser trazido. Digamos que a tradição do conto, ele pode ter sido o primeiro gênero, que era contar uma história. E para contar uma história, eu não posso abusar da tua paciência. Essa história vai ter que ser curta, eu vou ter que ir direto nos detalhes que são mais importantes. Por isso que, em qualquer teoria, a gente teria duas palavras que seriam fundamentais. Tensão e intensidade. É contar o fundamental e, ao mesmo tempo, evitar aqueles percalços na história, aquilo que atrapalharia e que, num romance, numa narrativa longa, seriam até essenciais.